Alô, pessoal que está se preparando para o concurso da Prefeitura de Carlos Barbosa. Agora que está chegando mais perto do dia da prova, está disponível a nossa maratona de questões de legislação. A nossa maratona de questões de legislação é um curso de resolução de questões abrangendo os conteúdos de legislação que são comuns a todos os cargos neste concurso. São 243 questões que eu elaborei no estilo da banca tentando adivinhar como o conteúdo vai ser cobrado na nossa prova. Vocês terão adquirindo a maratona as questões para que vocês possam tentar resolver por conta própria, já treinando para a prova. O gabarito, claro, com a resposta de cada uma delas. E o mais importante, a correção das questões em vídeo. Eu vou corrigir e comentar aqui na tela com vocês cada uma das 243 questões. Então, para quem já está estudando, é uma boa forma de testar os conhecimentos. E quem ainda não começou a estudar, é uma boa forma de revisar os principais pontos da legislação. Quem é aluno do nosso curso ou quem adquirir o nosso curso de legislação para o concurso da Prefeitura de Carlos Barbosa já tem essas questões incluídas no material. Agora, quem não é aluno do curso e não quer estudar um curso teórico, quer apenas questões, é possível adquirir a maratona de questões. Adquirindo a maratona, então, você vai ter acesso a essas questões que eu elaborei. São 130 questões sobre os artigos 1º a 135 da Constituição Federal. 5 questões sobre o Estatuto Nacional da Igualdade Racial. 17 questões sobre a Lei 8.429, de 92, que é a Lei de Improbidade Administrativa. E 91 questões sobre as leis municipais previstas aqui neste concurso de Carlos Barbosa. Professor, eu já tenho um bom conhecimento aqui na legislação federal. Eu posso adquirir somente as questões das leis municipais? Sim, é possível. A gente tem essa possibilidade também. Para quem já tem um bom domínio da legislação federal, é possível adquirir somente o simulado das leis municipais. Adquirindo esse simulado, você vai ter acesso a essas 91 questões que eu elaborei. São 30 questões sobre a lei orgânica, 30 questões sobre o regime jurídico, que é o Estatuto dos Servidores, 7 questões sobre o plano de carreira do quadro geral e 24 questões sobre as duas leis do regime próprio de previdência dos servidores. O RPPS é o regime próprio de previdência social dos servidores, que são as leis 2.755 de 2012 e a lei complementar 1 de 2023. Então é isso, pessoal. Essa é a nossa apresentação do nosso simulado e também da maratona de questões. E eu espero vocês para juntos fazermos um grande treino, uma grande revisão para o concurso da Prefeitura de Carlos Barbosa. E eu espero que vocês tenham gostado.